O nível de hierarquia do universo DC está prestes a mudar, estreou o primeiro trailer oficial de Adão Negro E vamos assistir esse trailer, mano, sem mais delongas, vamos ao vídeo Olá, Hero Maníacos, tudo bom com vocês? Luiz Celario que fala E hoje é dia de alegria, vamos assistir esse trailer aí, vai, depois a gente conversa, analisa aí Enfim, mano, são 15 anos esperando por esse filme, né, vamos combinar Eita, ai meu Deus do céu, vamos ver Olha lá Black Adam What have your powers ever given to you? Nothing but heartache Olha lá o... Eu era um escravo até morrer Eu era um escravo até morrer Então, eu fui reborn a Deus Meu filho sacrificou sua vida para ser Eu era um escravo até morrer Nossa, eu só tinha que destruir o dele, velho Mano Olha os caras atirando no maluco, velho Olha os caras atirando no maluco, velho Tá saindo da gelo o monstro, moleque Olha lá Neste mundo Eles são heróis Eu estou vivendo na cidade onde eu vou Eles são vilãs Heróis não matam as pessoas Mano, tá muito lindo isso, velho Ora, eu faço Olha lá A descrição aconteceu, lembra que o cara falou Heróis não matam, eu falo Eu faço Minha visão está me atrapalhando no futuro Você tem duas escolhas. Você pode ser o destruidor desse mundo. Ou você pode ser o seu salvador. Isso é por você. Vamos fechar o vidro. Ele pegou um roque? Explodiu a capa. Tá muito bonito, velho. Tá muito bonito, cara. Nossa, olha lá. Já veio a recomendação do meu vídeo aqui do Harry Carvey, né? Se quiser entender aí, assiste esse vídeo. Primeiro nós temos essa imagem aqui de uma nave chegando no... Ou é o Polo Norte ou o Polo Sul, né? Um lugar congelado. Aí, olha lá. Eles estão carregando o Black Adam. Na verdade, é o T-Adam aqui, do jeito que ele tá, né? Parece que é o povo moderno, ó. Como se ele estivesse congelado. Olha lá. Aí... Aqui, acho que não é o The Rock não. Dá pra ver bem que é um dublê, né? Não trocaram o rosto dele. Tudo bem que é o cara magro e tal, mas não é o Dwayne Johnson, né? Beleza. Aí nós vemos aqui o Pierce Bormann, né? Que é o Doutor Destino. Falando com ele. Aí o logozinho da Warner e tal. Produtora. Aí DC. E essa cena a gente já tinha visto também no teaser do DC Fandom, né? E aqui... Quando ele era um escravo ainda, ele meio que sendo morto, né? Ele fala que foi morto, aí renasceu como um deus. Aí que ele fala do sacrifício do filho dele, ó. Que o filho dele foi morto. Olha, mano. Isso tinha sido falado também na descrição do trailer da CinemaCon. Aí aqui já é nos tempos modernos, né? Pode ser depois daquela cena que ele tava... Quando ele vira o Adão Negro. Aí o pessoal tenta conter ele, mas ele... Mata todo mundo. Ali, ó. O Gavião Negro. Esmaga Átomo. Olha só o capacete do Doutor Destino, cara. Que lindo. Doutor Destino é da Marvel, né? Essa eu sempre... Ah, eu sempre confundo o Senhor Destino com o Doutor Destino. É o nome. É o Senhor Destino esse, né? Olha lá. Olha o capacete que da hora. Aqui ele usando os poderes, ó. Eles voando nesses Speeders. Parece que eles usam os Star Wars. Aí o Adão Negro cai ali, ó. Olha essa cena que da hora. Que o Gavião Negro fala... Heróis não matam. Ele fala, eu mato. Ó. Olha lá. Você é louco. Essa cena foi gravada de verdade também, né? CG não. Ó. Esse outono, né? Que vai ser em outubro. Olha lá. Olha essa cena dele voando. Que linda, cara. Sem capa, né? Olha lá. Os caras mandam ele descer. Ele só derruba o jato. A gente vê o Adão Negro matando as pessoas mesmo, velho. Só no trailer. Então não vai ser a heróizinha e tal, né? Olha o que ele faz, ó. Explode esse negócio e acaba com tudo. Olha essa cena que linda, cara. Inclusive, aproveita também pra clicar no gostei aqui. Que vocês esquecem de deixar o like. Mas é muito importante pro YouTube sempre recomendar os vídeos pra vocês. Se inscrevam no canal também. E agora vamos analisar. Bem clássico do The Rock, né? A explosão rolando lá atrás. E ele andando... Olha lá. Aí o pessoalzinho da voa ali. É engraçado. Eles fecham o vidro. Então vai ter um tom engraçado até. Olha a velocidade, mano, do maluco. Não. Olha essa cena, velho. Olha essa cena. Olha. Segura. Explodiu. Olha lá. E aí, com os raios na mão e vem o logo. Black Adam. Nossa. 21 de outubro. Então, mano. Nossa, velho. Primeiro. O filme tá muito lindo visualmente. A estética toda, né? Mano. Tudo muito a ver com o Egito, com o Adão Negro, anos 80. Muito a ver com a Sociedade da Justiça também. Olha só, mano. Tá tudo muito lindo, velho. E a gente vê algumas cenas aqui do Adão Negro realmente sendo anti-herói, né? Essa cena aqui, ela traz um contraste muito grande entre o anti-herói e os heróis. Que o Gavião Negro fala, heróis não matam. Eles são um grupo ali da Sociedade da Justiça, né? E o traje tá muito bom também. Tá muito realista, né? Acho que o fato do The Rock ser gigante mesmo e não ter usado enchimento contribuiu demais pra isso. E, mano. É o seguinte, velho. Esse filme vai ser sucesso. Certeza. Não tem como esse filme ser ruim, tá ligado? O que eu quero mais ver agora, além dessa construção do Adão Negro deles mostrando, é o gancho que o filme deve deixar pra ele aparecer no tempo presente do DCU, aparecendo contra o Shazam. Eu queria muito ver uma adaptação de uma animação que eu curto muito, que seria o Superman e o Shazam versus o Adão Negro. Mano, agora com essa nova gestão da Warner, com isso que eu falei até nesse vídeo do Harry Cavill, é muito importante que vocês assistam pra entender isso, né? É muito provável agora que esse encontro entre Superman e Adão Negro junto com Shazam realmente aconteça, cara. É um filme assim que, velho, é um bilhão de bilheteria garantido. Ou até mais, velho. Inclusive, falando de um bilhão de bilheteria, vocês viram que foi confirmado o Joker 2? O Todd Phillips, o diretor do filme, postou no Instagram dele ontem que o roteiro já está pronto. Ele postou até uma foto do Joaquin Phoenix lendo o roteiro do filme. E a tradução do subtítulo ali, significa mais ou menos Loucura a 2. O que pode indicar ali, quem sabe, uma aparição da Arlequina, né? Loucura a 2. Você encontra lá na clínica psiquiátrica a doutora Harleen Quinzel. Olha só. Tem até teorias aí de que a Lady Gaga poderia interpretar a Harley Quinn nesse universo dele. Mas enfim, galera. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse trailer. Manda para os seus amigos assistirem, verem essa análise também. E não esquece de se inscrever no canal que é muito importante para receber os vídeos, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima.